No primeiro dia do ano legislativo, deputados, secretários de Estado e autoridades compareceram à Assembleia Legislativa para o protocolo tradicional da data. A revista As Tropas pelo presidente da casa, Ezequiel Ferreira, pontualmente às nove da manhã dessa terça-feira. A revista As Tropas aconteceu sob o protesto de um pequeno grupo de sindicalistas da administração direta e indireta, que reivindicavam o pagamento dos salários no último dia do mês, o que em janeiro não foi cumprido por parte do governo do Estado. Foi cumprido por questão de força maior, ou seja, disponibilidades financeiras. Nossas transferências federais reduziram-se em 15,7, menor do que 2015, que já tinha sido menor do que 2014. Não é uma questão de escolha, é uma questão de disponibilidade de caixa. Portanto, deslocar três dias no pagamento foi absolutamente importante para que se mantenha a regularidade no pagamento do servidor. Em seguida, os deputados se reuniram no plenário para ouvir a mensagem anual do governador Robson Faria referente ao exercício de 2016. Robson fez um balanço do ano que passou, ressaltando as principais ações em cada área. Mas, apesar dos investimentos, a tônica do discurso foi a dificuldade financeira vivenciada pela queda dos repasses federais. O anúncio considerado surpresa pelo governador Robson Faria foi a redução de pelo menos 20 milhões de reais nos custos da Folha de Pessoal, fruto de duas ações desenvolvidas em 2015, o Censo dos Trabalhadores e também uma auditoria no setor de pessoal. Eu estou bastante otimista com o 2016, apesar do pessimismo cada vez maior. Acho que será melhor do que em 2015, apesar da crise ter continuado, houve uma perda de arrecadação em janeiro de quase 100 milhões de reais, de derrota de petróleo, vocês viram pela imprensa, outra grande perda, mas conseguimos, mesmo assim, manter o nosso equilíbrio fiscal, pagamos a Previdência do Estado 90 milhões de reais. Na Assembleia Legislativa, a novidade ficou por conta da inauguração do novo painel eletrônico de votações e do anúncio de modernizações na casa, apesar da crise atravessada pelo Rio Grande do Norte. Dentro de um planejamento estratégico que fizemos, a Assembleia Legislativa, ela cada vez fica mais próxima da população, abrindo a casa, deixando-a mais transparente e falar em transparência, colocamos no ar ontem o nosso portal de transparência, também estamos inaugurando hoje, exatamente, esse novo equipamento na casa legislativa, para que a gente possa ter celeridade nas votações.